Bom dia! Acompanhem o meu dia no resort hoje. Já acordei aqui já e vou mostrar o meu dia inteiro pra vocês. Então vambora aproveitar bastante. Já chega deixando o like no vídeo e acompanhando aí o meu dia. Gente, já tô aqui no café da manhã, né? Botei meu pratinho de salgado e peguei doce, que é o bolo de chocolate que eu me apaixonei ontem. Muito, muito bom mesmo. Porque hoje não tem de formigueiro, que eu também gostei. Mas tinha uns bolo até de festa ali, enfim. A Eleninha tá comendo o polvilhozinho dela. Minha mãe tá comendo... É claro que a Monsenhor disse, você pegou? Não, é uma omelete colhada. É boa? É. É uma loja de polvilho que eu comi quando eu era pequeno. Ah, entendi. Ó, meu pai tá comendo tapioca. Quem tá ali comendo, comando um pouquinho de laranja. É de laranja? É. É de que? É de laranja. Por que não? E... Pão de queijo. A gente vai acabar de comer agora. Não, agora não, né? A gente vai acabar de comer e depois a gente vai fazer alguma coisa. Gente, chegamos aqui no quarto. Vamos trocar de roupa aí na piscina. Abri um solzinho ali, ó. Nossa, agora que dá pra ver que parece um formigueiro na piscina. Olha! Muita gente, agora que eu vi. Enfim. Vamos trocar de roupa. Tava em dúvida de qual biquíni pôr, mas já não estou mais, Helena. Eu queria ir com esse... Eu queria ir com esse vermelho aqui, ó. Tudo da Ville. Ele é muito lindo. Eu vou usar no Rio. Ó. Sou apaixonada por biquíni vermelho, gente. Eu tenho... Sem brincadeira. Eu tenho um de seis modelos diferentes. Da Ville e vermelho. Eu amo. Verde água eu também amo. E aí eles me mandaram esse aqui, que é o meu modelo de biquíni favorito. Pra pegar a marquinha, que é o Aruba. E é o Aruba... Fio? Não sei agora qual é. Mas enfim, é o Aruba. Aí a Helena que escolheu, falou que eu tenho que usar verde água. Aí irei usar, né, galera? Porque com uma boa irmã mais velha, eu obedeço a minha irmã mais nova. Gente, olha isso que eu descobri. Ó. Camiseta do Eric da Enfim. Gostaram? Eu amei. E ele mesmo gostou disso, né, Eric? Que bom que você gostou. Minha mãe que não gostou muito. Quando menos eu esperar, a Priscila vai ver um monte de blusinha do Eric lá em cima do meu quarto. Gente. Mas eu acho que essa que você tá usando é maior do que as outras. Tu acha? É o modelo que tem maior. Relaxa, eu posso experimentar as outras. Até ele falou que a mãe é mais comprida. Eu posso experimentar as outras. O que é? É que ela é oversized. Eu ouvi você falar isso de manhã. É oversized. Mas eu amei. Adorei. Combinou o meu biquininho. A Helena tá com a cara toda branca, ela não quer deixar de parar pra ver tudo. Cadê, né, Ana? Olha, gente, como tá aqui. Tá um tempinho pra lá, mas tá um sol. Olha isso. Pois é. Aí ela e a Helena foram brincar pra lá, que é a área kids e tudo. E a gente vai ficar pegando um solzinho. Minha menina o seu chapéu, ela não vai pra ela pegar. Vou dar chama pro colega, olha como me botou. Mas eu tô brincando. Fui lá pegar o chapéu pra minha mãe, que ela não gosta de pegar sol, né? E nem pode também. Aí eu falei coisinha pra ela. Enquanto isso, eu quero pegar sol pra renovar a minha marquinha. Olha, tá vendo? Ela mesmo, é tudo por ela, galera. Tudo por ela. Tenho só que achar ela de novo. Acho que eu esqueço tudo. Tá tendo recriação. Olha gente, tá tendo recriação na piscina, olha. Colocaram essa tirinha ali. Fica travessal. Ai, que legal. Nem a chuva abala, galera. Tá chovendo. Todo mundo na piscina. Eu não tenho esse piscina. Sinto logo frio. Quer parquinho? Vai cair aí, cara. Tá bom, já vai à brinquedoteca, tá? Senta aí. Manda beijinho. Beijinho. Lesmin. Quanto tempo que você não vinha aqui, né? Agora eu vou tentar pra trás. Vem cá, olha a puxada. Olha isso. Ó, entrega a minha graveta. Tô saindo super atrasada pro almoço. Eu resolvi me arrumar. Fiz o almoço comigo lá pro... Lá pro app vizinho. Agora eu tô saindo na correria. Porque o almoço acaba às três horas. São 2h50. Ou seja, tô com tempo. Nem nenhum. Mas tudo bem. É isso, galera. Meus pais foram na frente. Porque ninguém me espera. Porque eu demoro muito. E isso é justo, né? Olha essa parte que eles estão construindo aqui. Bizarra. Muito linda. Cheguei no almoço, galera. Ai. Tem feijão preto hoje que eu vi ali. Fiquei feliz já. Só como feijão preto. Frango. Hum, batata esmangue. Eu adoro. Tem mais coisa de rituado. Linguiça belgantina. Feijada vegana. Ancho. Belly. Feijoada. Vamos ver o grêmio pra quem? Ai, tem farofa. Que delícia, ó. Paulista não faz feijão preto sair, né? Isso é engraçado. Depois do almoço, viemos aqui pra Jota City. Olha. Eles querem fazer slime. Tem, ó. Oficina de slime ali. Tem umas missões. Espera, tem que esperar, meu amor. Ó. Micro-ondas. Ah, pra fazer energia, que tá falando? Ó, 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 ó. Fiz, hein? 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 O que você vai fazer? Ligou o computador. Parede magnética. Isso é magnético? Não, isso não é magnético Era pra estar grudando Não grudou não Que linda Tá triste Tá feliz, né? Eu amei o seu cabelo cheio de glitter Sua maquiagem toda linda Essa coroa Você ganhou essa coroa? Meu Deus Que linda Eu vou roubar isso daqui pra minha fantasia Da festa de... Tá bom Não dai não Filha, você já pagou, filha? Já pagou? Pagou ali? Pagou? Saímos lá da Jota City E... Vamos pro boliche O Eric tá enchendo o saco E a gente comprou uns vasinhos Eu comprei duas velas, gente Comprei uma vela de... Baunilha Porque eu amo... Gente, eu amo ser de baunilha E comprei uma vela de figo Que tem um cheiro de maracujá com manga Segundo o meu olfato Se vocês precisam confiar nele Claro que não Tá E a Eleninha tá ali Viemos no tão esperado boliche Vai, Eric Vai, Eric Ó, ó, ó Aí Aí É, Eric Vai de aqui, irmão Caraca Tá jogando boliche Eu tô jogando todos Tá mesmo? Tem certeza? Vou Tem certeza? Ah, você passou de tudo por um bom E lá vamos nós Caraca A pista irregular Olha a pista irregular Que causou Foi bom, não foi ruim não Ah, foi best Eu sei que tá aqui na cana ali da segunda Mas que ótimo Pede devagar, pede devagar Desculpa, devagar Agora filma Tá Vai, querido Vai, senhor Brenner Vai, Brenner, vai, Brenner Vai, Brenner, vai, Brenner Oh, 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 oh Vai, Brenner, vai Vai, Brenner Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Que sacanagem Vai A chance de tu acertar esse é pouca, hein Será que consegue? Pô, difícil Tem outro espino aqui na frente, né Se derrubar esse espino espino Vai, vai, vai Canaletobis Lerdão Gente, chegamos aqui Nossa, tá tudo escuro Calma Chegamos aqui no quarto Vamos dar uma descansadinha Pro jantar Que ele, né, tá cansadinha E é isso Ah Ó, gente Coloquei Já Vamos jantar Mores Como isso aqui ocupou metade do espaço da minha mala Eu fiz questão, galera De utilizá-lo Porque senão eu ia me sentir uma idiota Porque a terceira vez que eu trago ele não usaria Mas vou usar Tô passando calor já? Tô Tudo bem Olha o papai como tá, gente Ele se faz que nem andou na frente de ela voltar E minha mãe tá de cenourinha de novo Reclamando das minhas coisas na pia Que é o que ela faz, gente Não gosto de vídeo banho com a minha mãe Ela não deixa minha bagunça em paz Égua Isso aqui é surreal Prova Que isso? Prova aí Água do café da manhã, mãe Tá geladíssima O que você tá fazendo? Olha assim Gosto de malato Olha Meu pratinho Minhas variações de batata E a copa Eu não consigo largar Vou comer agora, gente Adorei Eu peguei salmão e bifiancho Arroz branco Batata frita E batata assada Gente Chegamos aqui no quarto Neninha tá de pijama, né, neninha? E aí ela vai de dormes Eu vou trocar de roupinha aqui, galera Tirar essa maquiagem E vou de dormes Eu amo escapar as minhas sobrancelhas, gente Esse fixador da essência é maravilhoso Minha sobrancelha não se mexe Eu amo Enfim, gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o like se gostaram do vlog Se inscreve aqui embaixo no canal E ativa o sininho Pra não perder a novidade É o primeiro vlog com o celular novo Enfim, é isso Beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Que vocês esqueçam Bye, bye Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho